Eu acho o filme da Petra, acho o filme absolutamente excepcional. Ele é excepcional porque ele tem um padrão cinematográfico alto. Acho que é muito justo a presença do Ricardo Stuckert, que é um excepcional fotógrafo e um excepcional, quase um diretor de arte, vamos dizer assim. Acho que o filme da Petra tem para o Brasil, ele tem um esclarecimento nesse momento que nós vivemos, em que o neoliberalismo se alia a uma visão do mundo autoritária, preconceituosa, anticultural, antivalores da diversidade, antivalores da manifestação política. O que ocorre com o filme da Petra? Primeiro, o filme da Petra remete a uma história do Brasil. Uma história do Brasil, que é a coisa mais grave, sempre foi mais grave, nos sistemas autoritários e fascistas, é a negação do passado. Onde se nega a existência da ditadura militar? Uma situação em que se questiona a importância da cultura no país e se desrespeita produtores culturais. Mas, sobretudo, num momento e num país em que uma das coisas mais importantes para você manter a coesão da nação, a coesão da sociedade, a coesão de todos os princípios democráticos, é você respeitar culturalmente a produção dos diferentes segmentos. A cultura virou, como qualquer outra atividade no Brasil, uma questão de polícia. É o próprio ministro da cultura, e, aliás, da educação, que a cultura eles desmontaram, e agora colocaram uma secretária que faz aquele papel absurdo de dar um Oscar, como se ela reconhecesse, ela puxasse para si uma autoridade cultural que ela não tem em relação ao cinema. E o que mostra uma prepotência e um orgulho desmedido, ali cabia um pouquinho das sandálias da humildade. Cabia, porque ela não tem competência para tratar disso. Você pode discutir, você pode dizer, olha, eu discordo da orientação e da visão da Petra. Claro. Eu posso discordar. Agora, não posso desqualificar a qualidade do trabalho da Petra, que foi um filme que chegou entre milhares de filmes a ser indicado por um Oscar. Mas é importante eu fazer um paralelo aqui, uma questão, Dilma, sobre por que esse governo Bolsonaro se envolve nesse tema. E eu faço a pergunta pelo seguinte motivo. O golpe de Estado não foi dado pelo Bolsonaro nem pela Regina Duarte, embora eles participassem marginalmente deste processo. Por que eles se colam nessa histeria contra o filme? Qual é a lógica? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Tudo se passa, Atulso, como se o golpe não existisse. O golpe é a coisa mais perigosa, porque se ele for entendido, ele explica um processo de cumplicidade entre a mídia, o pato da Fiesp, os setores corporativos do Ministério Público e do próprio Judiciário e das camadas policiais, e mostra que o centro, o centro-direita e a direita no Brasil compactuaram com a chegada do Bolsonaro. E, infelizmente, para eles, foram uma das vítimas. Porque o Bolsonaro só... Eles queriam destruir o Partido dos Trabalhadores e, especificamente, queriam inviabilizar a candidatura do Lula. E fizeram isso. O objetivo era acabar com o PT no cenário político. Mas o que eles conseguiram? Eles conseguiram acabar com a alternativa de direita, de centro-direita. Eles conseguiram isso. E aí o Bolsonaro viseja. Então, o que incomoda no filme da Petra? O filme da Petra mostra uma continuidade ou uma relação orgânica entre o golpe de 2016, a prisão do Lula e a chegada do Bolsonaro. O que a Petra mostra é o massacre da democracia brasileira. Ela mostra isso. De uma certa forma, ela tem a dramaticidade desses fatos limites, que é outra questão importante no da democracia invertida. Porque, em vários momentos, esse massacre da democracia brasileira, ele provoca emoções. Muitas pessoas relataram para mim que choravam. Quem é anti-Brasil? Não é a Petra. Não é a Petra que vai nos Estados Unidos e presta continência. Para os Estados Unidos é submissa e subserviente ao governo Trump. Pelo contrário, a Petra não é contra o Brasil. A Petra mostra um Brasil que se respeita. Um Brasil que tem autoestima. Um Brasil que olha para frente e diz esse sou eu. Eu volto. Eu posso voltar. Eu tenho esperança. Aquilo que existia, que os gregos colocaram no fundo da caixa de Pandora, que era a esperança. A esperança que transforma. A Petra é isso. A Petra é um raio de respeitabilidade, de dignidade da cultura brasileira diante do mundo. Num quadro em que a submissão do governo Bolsonaro Bolsonaro às principais lideranças americanas é constrangedor contra interesses brasileiros.